Música Produtor Camisola visita Papa Francisco pronto para a produção, banheira e a onha chamada Roussei Igreja. Mas que arcebispo arqueodiocese metropolitana de Lê, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, Iniciativa HDB, nomos Monsenhor Marcos Pridzi, declarando para o público que se autoriza qualquer cidadão que produz camisola que comercializa durante Papa Francisco visita Timor-Leste, mas bem a realidade, cidadão Baluha que produz uma camisola que faz. Hanessa Frederico Mujes Freitas, habitante suco fomento, reconhece que a iniciativa produz camisola e mais em Papa Francisco, Tamba tuhetan dunia lukru, que disustenta morislorloron. O senhor Frederico Nebehanesan Moçarane Católica, pronto a tua operatividade, o senhor Frederico Nebehanesan Moçarane Católica, pronto a tua operatividade, o senhor Frederico Nebehanesan Moçarane Católica, pronto a tua operatividade, o senhor Frederico Nebehanesan Moçarane Católica, pronto a tua operatividade, o senhor Frederico Nebehanesan Moçarane Católica.